Vamos falar do 12 de outubro, dia das crianças em Governador Valadares. Uma ação social realizada no bairro São Raimundo atraiu mais de 100 pessoas. A rua de lazer foi organizada no bairro São Raimundo. Cerca de 100 crianças participaram da festa, que teve cama elástica como pula-pula, lanche e surpresinha para levar para casa. Pelo que eu vi, que eles estão de olho nas lembrancinhas. Eu acho que é o que mais interessa a eles mesmos. Pipoca, doce, só de ver a alegria das pessoas da nossa comunidade estando aqui presentes, felizes, comendo bastante, já é gratificante demais. O projeto foi ganhando força com o incentivo de amigos da internet. Então, a gente estava conversando na varanda da casa da minha avó, falei, avó, a gente precisa fazer alguma coisa na nossa rua, porque eles sempre fazem na região, mas não por aqui. Aí eu falei, vamos começar a mobilizar o pessoal, o Instagram, pessoal, doação, doação, doação. E foi chegando coisa, eu fiquei assim, passada, porque eu achei que não ia conseguir nada e consegui quase tudo, graças a Deus. A alegria delas não tem preço. E quem saiu no lucro foi os pais e filhos que puderam passar o momento especial. Experiência bacana, né? Meu primeiro filho, segundo dia das crianças, né? Que agora a gente está entendendo como é que é a brincadeira, como é que é as coisas. Gostando bastante das festividades aqui no bairro, muito bacana, brincou bastante, pula-pula, comeu muito cachorro-quente, mexeu bastante. Você trouxe quem hoje? O Heitor. Quem que ele mais gostou, o que você acha? Ele está pulando, eu gosto de pular muito, do pula-pula. O sonho realizado pela Isabela, de oito anos, que aproveitou de tudo que a idade permite. Eu gostei do cachorro-quente, do pula-pula e do refri. Eu gostei do cachorro-quente.